Alô galera, 3 de março de 2022, no estúdio do banheiro, na lanchonete Califórnia, Coração do Ibirassu, 3 de março de 2022, dia e domingo, Carlos Gardner, gravando um pequeno vídeo aqui, o estúdio aqui é bonito aí, o banheiro do Califórnia, Carlos Gardner, daqui vai para todo o Brasil, colocar no canal, viu? Então, eu montei um trabalho novo assim, ó, é, aqui, e o galo, e o galo? O galo cantou, quando o pau quebrou, o galo cantou, quando o pau quebrou, o galo cantou. No barraco, na fazenda, no lugar meio deserto, a patroa fazia renda, e o patrão estava perto, Quando ele quis amor, foi aí que o pau quebrou, o galo cantou, quando o pau quebrou, o galo cantou, quando o pau quebrou. Chega, Carlos Gardner, para todo o Brasil, para a lanchonete Califórnia, centro de Ibirassu, o galo cantou, uma composição de Carlos Gardner, vai para o meu canal isso, fui para todo o Brasil. E aí